Matei Olha o rush aqui Tomou? Matei outro Vê se não tinha mais Não tinha mais não Olha lá no meio da rua No meio da rua No carro Boa 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 Vê bandagem aí Tem bandagem? Aqui deve ter Vou ter o pau de aqui já Tem cara vindo eu acho Tem um monte de cara lá passando a rua Tem bandagem aqui ó O capacete Mano eu matei os cara mas fiquei com a vida na merda Tem mochila? Tem mochila ali? Tem comigo Ah tem uma mochila aqui Me dá uma mochila aí Já gropei Dá o cobre aí rapidinho Só pra pegar o resto ali Nessa cara aqui Eu vou pegar essas porra Eu tô sem nada Tinha um de guia ele mano Eu acho que ele guia tudo Onde que tu matou o outro? Os dois lá fora Vamo embora vamo embora daqui Vamo embora vamo embora daqui Pera aí só arrumar um bagulho aqui ó Olha aí tem um... Olha o cara ali fora ali ó Passando Aonde? De cima da casa Aonde? Lá de cima da casa Deve estar na árvore Dessa primeira árvore aqui Essa primeira árvore aqui Ih laguei velho Olha o carro lá ó O carro de fauna lá ó Mas... Lá onde cê matou o cara O cara tá... Ali tem um... Tem um carro... Tem um carro de fauna ali velho Eu vou caçar ele Eu vou lá, marca ele aí, marca ele que eu vou pegar o carro Então eu vou pegar Tinha nego lá aí, fico ligado Ah, a gente pegou, pô Hum, tem um cara aí, velho, eu ouvi ele andando, que desgraça Você morreu? Uhum Ah, em cima do coisa, né Volta rápido Porra, tô ficando sem assalto, caralho Pensei em nada, ele não vai no loot Vou voltar só com um melee, e vou arregaçar esse cara aí Matei o cara ali do fundo Pegaram o carro Falei um leque no loot Tem um carro aqui, mano Vou ter que sentar o dedo Vem, pega aí, aguenta aí Tem um leque tentando pegar o loot Matei o cara no loot, bora, bora E o do carro E o do carro? O carro tá aqui Mas o loot não é o que te matou ainda Eu matei aquele que tava na árvore Cadê, cadê, cadê? Manda grupo aí Qual o número? Tem um leque tentando Vinte e um Tem um negro em cima do bombeiro, parece Vê se tem negro no respaw aí Não Ih, tem um loot aqui Tem um loot aqui É, eu matei o cara aí Pô, o cara só tem item merda Tem alguma coisa, o carro tá voltando Vai até atropelar Nossa Olha lá Nossa, atropelam muito de longe Vou voltar, vou voltar Não tava sem nada Não, pegou fogo Dá nele, dá nele A gente tem que ficar no mesmo clã, velho É foda ficar mandando Falta rápido, o carro vai nascer É que deu ruim, né, pô Tinha que ter de... Barreira não tá nem dando pousada mesmo direito O carro tá na madeira O carro pegou mal de longe, velho É que é lagado Eu vou pegar aquela rambão ali e vou no meu loot Tem um nego lá no loot Ih, mata esse cara, mata esse cara Botou barreira agora Não, tá atrás da árvore aqui, maluco Não, tá atrás da árvore aqui, maluco Tá vendo aqui, ó Tem nego lá no loot, porra Tem, velho Não vai dar Meu refor vai acabar antes Meu refor vai acabar antes Ai, viu? Tem como Ah, velho, vou voltar de arma Aham Aham Porque não dá pra onde ficar madrando esses caras aí E os caras Ah, eu vou voltar equipado aqui Vou logo Tô equipando O loot lá já era Botaram barreira com força E dois nego pegou Qual o loot lá do... Do carro? Sim Tem um cara aqui atrás aqui na árvore agora Que não dá pra matar A precisão é muito ruim Pronto Dei bala pra caralho lá e não matou Tem que trazer bala anti-bala Tem que trazer bala anti-bala Pronto Dei bala pra caralho lá e não matou Tem que trazer bala anti-bala Tem que ter bala anti-bala Lá no... No loot lá Nós vai ter que... Morreu, morreu Estou logando, já Morreu hoje Os caras morreram... Bono, bono Só tem um cara na madeira, lá matou os caras, velho. Pega esse cara aí logo. Calma, tá zoado, manda grupo. Não medo, você tem que mandar pra mim, eu sou 27, só mata esse cara aí primeiro. Ah! 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 Cadê você? Vem! Tô aqui, eu ganhei longe. O cara tá ali, ó. Tá longe, tá longe. Na árvore. Chega perto, porra. Ah, é só pra ele correr, ele tá de rambão, porra. A precisão tá muito horrível, velho. Tá onde que não tira pra cada canto. Tem outro cara lá. Nossa, tem três caras ali, velho. Aonde, aonde, aonde? Vem pra cá logo. Vem direto, porra. Não dá pra segurar o loot lá não. Tem nego lá. Tô indo. É tudo no vizinho ali em cima. Onde é que tá os outros? Lá dentro o bagulho, ó. Aquele nego ali tá com os caras lá, velho. Tem que matar aquele filho da puta. Correndo ali, ó. O outro. Tem que matar. Cadê, cadê ele? Tá atrás da árvore, né? Tá atrás da última árvore ali. Lá, lá vai ter cara na cerca, velho. Ó lá, deitaram ele com uma dúzia. Eu vi, eu vi a rajada. Lá vai ter cara na cerca, ó. Ó lá o cara lá na esquerda. Botou a barreira, botou a barreira. Dá no meio. Calma, calma. Tem que pegar a visão aqui. Pô, você tem que ficar ligado. Porque quando estourar a barreira, você assenta a bala. Vai, vai. Dá nele no lado esquerdo. É no loot que eu tava falando. Você tava pedido. Porra, eu tô dando aquele cara lá de trás da árvore, velho. Não, aquele já foi, já. Não, tem outro. Onde é que tem esse loot que você tá falando, velho? Bora, dá banal no loot aqui, pô. No carro, porra. Então vamo, mano. Tem marcar aonde? Lá na cerca, velho. Vai na costa. O cara tava na esquerda. Ó, o loot ficou todo zoado, ó. Não tá mais aqui não. Ele correu. O loot já era, né? Já. Tá. Olha ali. Tá só esse medkit aqui e é nóis. Eu tinha matado o outro aqui ainda. Tinha duas loots. Tem mochila grande nessa bagaça. Pobre do duro não. Ele correu pra lá, velho. É, olha o zambio zoado. Oh, mais um passando lá. Olha lá, aham. Deixa eu ver se sai de cima lá, velho. Olha lá, os caras tão pra lá, ó. Está em forma de grip. Os caras tão pra cá, velho. Está com grip? Colete? Estou. Velho, essa arma aqui é muito horrível, velho. FNSK, o tiro vai um pra cada lado. Olha o tanto de negros lá, descendo o respawn. Calma aí. Tem cara aqui, velho. Não, Ed. Tem cara aqui na oficina. Dentro? É. Estou vendo. Correu lá pra fora. Eu vou subir aqui. Correu pra onde? Não sobe mais. Correu pra fora. Ele pode estar aí, velho. Ele está dentro. Não acerta. O carro não está ali? Não. Qual podia estar o телito final aí? Se não for mais para os cavalos. Não. Ainda agora последvação da십 identidade esclarecida. . Vamos ter mais. Vamos à esquerda. É. É uma mulherzinha, parece que é meio noob, véi. Nossa, tomei costa. Quase tomei, quase tomei. Tô aqui dentro, ó. Caraca, cadê ele? Quase tomei, véi. Da onde? De fora. Do mercado? Costinha noob. Ali, entrou alguém. Aparece. Entrou, entrou. Vou dar a volta. Eu vou tomar aqui. Não, só fica mirando. Bota a barreira na porta. Tá acabando as barreiras aqui. Acabou agora. Tem cara aqui, véi. Peguei. Nossa. Matou? Tava de soco, mano. A mulher? Aham. Onde você tomou o tiro? Lá de fora, véi. Da cerca. O carro não tá ali ainda. Tem um nego no bombeiro. Olha o cara no respaldo ali, ó. Pede o soco também. Nem mata. Deixa ele chegar aqui. Eu ia dar nele, pra ele vir sangrando já. Olha lá, vai entrar respaldo o carro ali, ó. Olha que ele entrou ali, eu já deito ele. Deito ele na melee, ele tá sem nada. Tem mais cara descendo o respaldo lá, véi. Ah, entrou, 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 pô, entrou. Ele correu. Ele tá com arma. Morreu. Vamos lá, vamos lá. Nossa, para lá, é que não tem. É. Tem cara em cima, tem cara em cima. Tem cara em cima. Tem cara em cima. Então, para subir vai ter que... Ah, tem cara na janela aqui. Eu vou pegar um... Um trovo aqui nele. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Tem cara aqui na janela. Quase peguei. Quase peguei o de cima também, véi. Mano, tem uns para aqui dentro. Tem, tem, véi. No telhado tem dois... Nossa, qual carro? Fica olhando se eles não pulam. Matei um. Tô subindo. Passei um, passei um. Tô com um medkit, véi. Eu vou ter que subir, senão se eu tomar uma trocação aqui vai dar ruim. Qual carro é o que eu sou de lá, pô? Mata. Você tá onde? Eu não tô na... Atrás da farmácia, pô. Nossa, véi. Tem muito cara aqui. Você pode ir lá. Você tem que matar, senão os caras sobem tudo. Eu matei três já, véi. Ah, é você aí, véi. É o louco, já te manda rajada. Matei um. Eu subi por dentro. Eu subi a escada lá fora, deitei uns par. Tá bem dentro que eu vou subir por fora. Peraí, eu vou ver se tem medo aqui. Fica ligado que essa escada tá barulho, eles miram. Peraí, espera subir aqui. Já subi. Peguei um, peguei um equipadão. Sobe aí, tem um na porta, tem um na porta. Cuidado aí na porta. Boa. Boa, 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 boa. Ah, peguei. Tem mais, tem mais aqui. Tem mais. Não tem, não tem. Vou pegar do cara. Cadê ele? Não tem também. Tem um cara aqui, véi. Tem. Pega a barreira aí, véi. Subiu, cara. Subiu, cara. Não, não subiu aqui ainda não. Tem um cara na escada. Consegue marcar aí que eu tô. Não, ele não bota a cara. Se ele subir, ele toma. Porra da banda, deixa os pães que sumiu. Ah, tinha uma só. O cara no cantinho aqui, meu coisado, véi. Tem cara embaixo, hein. O cara no cantinho aqui, o cara apareceu aqui. Tem mochila aí não, véi? Caralho. Ah, tem uma mochila aqui, tem uma mochila aqui. Tem mais cara. Ó, vou trocar a barricada aqui, ó. Subiu, né? Aqui não. Ó, tô trocando a barricada. Subiu, 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 subiu. Pega a barricada aqui. Não tomou não, não tomou não. Olha aí, pô. Como é que o cara não tomou, véi? Meu Deus, ele tomou três tiros, véi. Deixa ele vir, deixa ele vir. Eu quero uma arma que você é mag. Vou botar essa barricada aí. Olha aqui as VX. Ele tá destruindo a barricada. Nossa, véi. Aqui vai dar ruim. Aqui, ó, subiu. Peguei. Aqui vai dar ruim. Tem que estourar a barricada. Pega essa granada. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Pega essa granada que tá atrás do meu loot aqui. Atrás do loot aí, no chão. Joga ali naquela barricada ali. Pera aí, pera aí. Eu vou passar pra cá e tu taca. Calma aí. Eu tenho que... Botar o CMAG aqui. Olha lá, subiu o outro, subiu o outro, subiu o outro. Subiu, subiu. Vou tacar, vou tacar. Ele tá no cantinho. Pera aí, vai subir aqui também. Tenta pôr... Tem barreira pra cá, véi. Nossa, isso aqui vai dar ruim, véi. Vem pra cá, vem pra cá. Entra atrás da barreira aqui, ó. Aqui, caralho. Vai subir aqui. Vai subir aqui, cuidado. Aqui tem dois, véi. Entrou? Entrou, tá ali. Matei um. Vou tacar a granada. E a granada caiu dentro. Nossa, caiu aqui, véi. Eu matei um aqui. Segura. Tem outro aqui fora também. Olha o carro lá fora, véi. Aqui tem. Segura. A-12 tá comendo. Olha os caras pisando. Tá tudo aqui, véi. Tem uns dois aqui fora, de novo. Tem bala. Tenho dois... Três balas de A-2. Não, se eu sair daqui eu tomo. Calma aí, tem dois aqui. Vou levar aí. Tropei. Falou. Caralho, véi. Tá subindo mais nego aqui. O cara tinha umas 20 DX aqui. Tô com 32 DX, véi. Na comandada, é isso. Tô. Não, tô com uma só. Moleque, aqui em cima no telhado tem muito caro, véi. Você tem bala de A-12 aí? Não, eu tenho só A-12. Com duas. E a outra minha tá com 18. Caralho, véi. A-12 aqui é o sucesso, véi. É uma só. Aham. Tem uma saga aqui, véi. Essa saga tem bala? Não. Caralho. Você tá com uma dose? Não. Mas aqui eu acho que eu não tô em trocação, não. Tô com 32 aqui, pô. Nossa, eu passei 3 aqui. Os caras subiu. Eu passei 3 aqui também, eu passei 3 aqui também. E tem mais 2 aqui. Tem mais 2 ou 3 aqui no telhado de novo. Caralho, aqui não tem. Eles vão rushar junto, eu acho, véi. Matização. A granada bugou, não tem mira. Eu falei que a duas e a outra só tem 2 bala, véi. Não vai adiantar. É, a minha tá com 3 também. Só que se eu matar 1 e trocar, posso. Acho que é reload, então eu tô com 19. Ah, tem muito cara aqui, véi. Vou colocar umas barreiras ali pra atrasar. Tô achando que eles vão rushar junto, véi. Oh, 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 oh. Tem dois caras, um atrás de cada locker ali. E tem um na minha esquerda. Tá vendo o pedrinho ali, ó? Tá ficando barreira. Tão em cima, né? Põe mais barreira aí, que dá pra morar essa porra. Vai lá, vai lá. Calma, calma, calma. Relaxa, não pode... Põe barreira, põe barreira. Entrou, entrou, entrou. Matei. Tá aí, tá aí, não matou não. Eu tô na meta, véi. Nossa. Vou voltar, vou voltar. É muito caro, véi. Pra contra 2 só, véi. É muito caro, véi. Nossa, ele tem de cara, véi. Tipo assim, um. Tchau, véi. Tchau, véi. Tchau, véi. Tchau, véi. E aí